Tem uma ETV do nosso amigo aqui, Ed. Muitas parabéns, Ed, pela iniciativa da ETV. Você foi que chegou aqui com essa ideia diferente, né? Foi você quem trouxe a mídia em si pra Freipaulo, né? Eu acho que, tenho certeza que foi você. Você revolucionou, já já a gente vai falar sobre isso. Foi tipo de 2015 pra cá, não foi assim? Foi, quando eu cheguei em 2016, no início, logo. Eu já vim com esse projeto e fazia algo relacionado a divulgar o nome de Freipaulo, entendeu? Porque eu vim pra... Sabe quando você vem pra casar, não pra namorar? Tipo assim, ah, eu vim, mas eu de repente volto pra lá. Não, eu trouxe tudo mesmo, minhas câmeras, as minhas roupas, e falei, vim pra ficar agora. Então, já já a gente já vai entrar nesse assunto, porque aí vai ser um assunto bastante, que vai render bastante. E gostaria de parabenizar você pela iniciativa da ETV, por tudo que você vem investindo aqui. Galera, vocês não têm noção de como é isso aqui. É uma parada de primeiro mundo. Realmente é um cara que entende de mídia, que investe de verdade em equipamentos 100% profissionais. Parabéns, Eder, pela iniciativa, pela dedicação, por ser referência também. Tenho certeza que outras pessoas já se inspiraram em você, não só aqui na nossa cidade, mas em vários lugares, como você é um cara que a gente tá conversando agora, que já rodou bastante o mundo, conhece várias culturas. Muito parabéns, fico muito feliz de você ser freipaulistano e ter você como uma pessoa que levou o nome de Freipaulo para vários lugares, não é isso? Eu, rapaz, assim, eu acho que, diga assim, outras pessoas que já viajaram assim pelo mundo por aqui, acho que são poucos, né? Ele tem algumas... Não, mas é porque o povo daqui, os índios daqui, é tudo fraco. É, e o que mais impressiona, no caso, no meu caso, não que eu esteja me elogiando, é por eu nascer na ruinha, né? Pobre, né? Vim da periferia, como todo mundo sabe, mas saí de Freipaulo com determinação de lutar e conseguir fazer isso. Não fiquei rico. Para mim, a maior riqueza foram as minhas viagens que eu fiz. Entendeu? Porque não valeria nada se eu tivesse tudo hoje... É, demais você veia. Financeiramente, dinheiro no banco, casa nova, tal, e eu não tivesse, por exemplo, viajado. A gente tem tantas pessoas aqui em Freipaulo de exemplo disso. Tem tudo na mão, mas não consegue aproveitar o que Deus está determinando, né? Então, está vendo, você deu na cara de muitos, porque você foi um cara que meteu as caras, né? Claro. Saiu daqui para trabalhar de garçom e rodou o mundo. Rodou o mundo, literalmente. Enquanto muitas pessoas que são bem-sucedidas aqui da nossa cidade e só pensam em fazer coisas supérfluas, né? Você é um cara que realmente leva a vida a sério. Exatamente. Então, aí eu consegui, né? Eu queria que muitos jovens também fizessem isso. Se tiver com a idade, aí, tipo, 17, 18 anos, se jogue mesmo. Hoje em dia não adianta ficar só no quarto de casa, mexendo nas redes sociais e achando que o mundo é só aquilo, não. O mundo é muito amplo. Hoje a facilidade é maior ainda. Verdade. Tem que ter coragem. Ah, eu não tenho dinheiro. Alguém te dá uma carona. Ah, mas eu não vou conseguir. Consegue. Oxe, por que não? Entendeu? Então, é força de vontade, fogo na vida e determinação. E, primeiramente, fé em Deus. Porque se você não tiver fé em Deus, eu acho que nada anda, sabia? Verdade. Porque não adianta a gente viver no mundo e fazer determinadas coisas e tal. Não importa o que a pessoa faça, né? Mas, se você não tiver Deus, eu acho que aí é que a coisa complica. Olha, para a gente já dar uma adiantada, tem um assunto que eu quero falar muito com você, que é sobre a sua viagem para os Estados Unidos. Ah, sim. Que eu tenho certeza que é um sonho, assim, de muitos brasileiros. Pelo fato de a gente conhecer, é uma superpotência, né? E como é que foi, assim, como é a cultura de lá, dos estadunidenses? Dos americanos, né? Então, a gente fala americano, mas o termo é errado, né? Ah, é, os americanos. Os americanos somos todos nós, porque a gente mora na América, né? Isso, 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 verdade. É, Estados Unidos, você falou a verdade, a palavra correta, estados unidenses. Então, a cultura dos americanos do norte é completamente consumista, né? Não tem tempo, muitas vezes, para a família, agora sim. Então, eu vi que eles são uma galera muito fria, né? Muito fria, é focado mais na vida econômica, né? Tanto é que o jovem já é ensinado desde cedo a estudar e pagar, depois dos 18 anos, pagar a sua própria conta, já não vai receber pensão de pai nem de mãe. Eu acho que também é um estímulo para o crescimento, para não ficar só na dependência de ninguém. Mas, tipo assim, eu acho que é algo que tem que ter uma balança. E é vergonhoso, infelizmente é cultural, viu? É vergonhoso para o jovem americano, dos Estados Unidos, estar com 18 anos, atingir a maior idade, estar morando com os pais ainda. Olha que coisa, né? Oxê, com 18... É, então, lá você tira a carteira de motorista com o quê? Os 16, né? Olha, para você ver, né? Exatamente. Então, eu achei bem interessante, embora eu passei pouco tempo lá, foi só uma semana, cinco dias, né? Mas já conhecia muito bem a cultura, porque quando a gente vai viajar, a gente já vai nas redes sociais, enfim, livros, e vai aprender um pouco para poder não se embananar, não passar vergonha, né? Então, eu fui já sabendo como seria. Um povo frio, as baladas lá, por exemplo, onde eu fiquei em Nova York, não é igual aqui na América do Sul. Lá, as baladas, você tem que sair cinco horas da tarde, por aí, ou quatro e meia da tarde, cinco. Quando dá mais ou menos dez horas da noite, é hora de vir embora. E ninguém fica, viu? Mas e aí? Você gostou das baladas? Eu achei interessante, parece com a de São Paulo. No caso, como eu gosto de música eletrônica, né? De Jay-Z. Mas ganha da Buenos Aires? Ganha da... Não, de jeito nenhum. A Buenos Aires é outro tipo, né? A alegria é outra. O povo parece ser muito brasileiro. Porque o latino-americano, ele é desse tipo, né? Se você vier do México para baixo, até a Argentina, você vai ver que o povo tem esse temperamento, esse jeito apimentado, né? Já o canadense e o americano dos Estados Unidos têm um comportamento completamente frio, né? Eles dançam, se divertem, mas não têm a energia, a ousadia. Eles têm mais tendência à depressão do que a gente. A gente tem a tendência a fugir da depressão, né? Então, é que nem a gente está falando, eles são muito frios lá. Muito. Eu vi alguns relatos, assim, de pessoas que saem daqui do Brasil para morar lá. E eles falam muito que, tipo, o povo lá é muito falso. Assim, a respeito, tipo, você não pode confiar em ninguém lá. Falso com relação ao quê? Tipo, assim, aqui a gente faz uma amizade, a gente vira amigo de verdade. Lá você não, tipo, a galera não é de estar fazendo muita amizade em si. Tipo, você chega de fora lá, a galera olha para você como... como uma pessoa qualquer, principalmente se for latino-americano. É igual o nordestino quando vai para São Paulo, é igual o americano, no geral, quando vai para a Europa. Embora o povo europeu hoje é um pouco mais aberto, né? Mas, antigamente, também não era, né? Eles achavam que o americano... Por exemplo, eu tenho filmes clássicos aí de Hollywood, que mostram que quando um americano ia até a Europa, eles eram tratados com desdém, né? Tipo assim, ah, é dos Estados Unidos, entendeu? Como se fosse uma pessoa caipira, né? Então, a mesma coisa passa o brasileiro, o mexicano e tal, nos Estados Unidos. Ele é realmente... Pronto, se você for como turista também, você não é tão lá bem recebido também. Mesmo quando você entra dentro de uma loja e tudo segurando, já fica olhando e tal, já não olha, por exemplo, com aquela segurança, dizer, ah, ele é rico, milionário, nem quer saber. Se você não for de lá, eles vão... Se você não for de lá, eles já tratam como, ah, mais um idiota aqui, entendeu? Então, e aí, Ed, você conheceu quais lugares lá nos Estados Unidos? Nova York. Eu fiquei na ilha de Manhattan, né? Geralmente, todos os brasileiros, quando vai, ficam por ali mesmo, nos hotéis, né? Times Square, né? Que é uma parte mais conhecida nos postais, nas redes sociais, né? A avenida... É a Praça do Tempo, né? Times Square. O mundo para ali, porque você olha para aqueles telões lá naqueles edifícios... E aí, é coisa de outro mundo também. É coisa de outro mundo. Você fala, meu Deus, o que é isso, hein? É top, é lindo. Tem o Radio Music, que é uma casa de shows também, mas é cultural. Tem a Broadway atrás da Times Square. Quem não for, quem não gosta de teatro, não adianta ir. Mas quem quiser fazer fotos e ver, pelo menos, a rua, vale a pena, porque é muita luz, muito iluminado. Tanto é que lá é chamado, em inglês, de street light, caminho da luz, né? Rua das luzes, né? E logo ali abaixo, na região norte, temos o Madison Square Garden, né? Inclusive, até Ivete Zangalo já gravou DVD nesse espaço, top. É onde aconteciam as grandes competições de boxe, né? Boxe americano. Fui lá, e na região sul tem também o Central Park, que é lindo, é imenso. Eu acho que um dos maiores parques do mundo. Central Park, né? É lindo demais. Muito lindo. É muito grande também, né? Muito, é imenso. Se você olhar no mapa, por exemplo, a foto aérea, você percebe que é quase a metade da cidade, né? É muito lindo aquilo. Verdade, verdade. E monumentos, enfim, quedas d'água, tudo. Entendeu? Então, temos ali em Nova York o Brooklyn, a região que é uma região ali, vamos dizer assim, de classe média, né? Classe média alta, já não é mais classe média baixa como era nos anos anteriores. O Bronx era que era mais... O Bronx é um pouco distante, é do outro lado da ilha de Manhattan, na parte norte. O Brooklyn é na parte sul. Se eu não me engano, o Bronx era mais perigoso ainda. Era perigoso nos anos 80, 90, já teve vários filmes contando histórias assim e tal. Isso, isso. Muitos negros americanos moravam ali, drogados. O negócio dos Panteras Negras, né? Exatamente. Se eu não me engano, surgiu lá. É, tem toda uma questão ali, né? Mas a parte mais cultur... Aliás, a parte que geralmente todo mundo vai é a região da Times Square mesmo, a região ali das Torres Gêmeas, né? Que é na ilha de Manhattan. E você pode também pegar um barco e ir até o outro lado, né? Que você está... Que é... Como é que se chama? A ilha... Esqueci agora, meu Deus. Ilha do governo Island, que tem também a estátua da liberdade, né? Você chegou aí na estátua da liberdade? Eu não cheguei a ir, não. No caso, eu peguei o barco e tal, fiz a volta, mas não cheguei a entrar nem nada. E eu tinha vontade, mas estava muito caro, né? E eu estava limitadamente financeiro, né? Eu não tinha... Mas e aí? Foi uma viagem que você gostou bastante? Foi, porque eu tinha um sonho de ir, né? Por causa dos filmes. Então, por isso que eu te falei, é um sonho de muitas pessoas. É, porque como a cultura americanizada, ela está global, né? Então todo mundo, pelo menos hoje, já mudou um pouco. Mas todo mundo tinha aquele sonho de Nova York e tal. Isso, isso. Mas para se divertir não é legal, não. Não, né? Para se divertir é melhor você ir para um local tipo o Chile, né? Você pode se divertir muito bem, tem muitas festas boas e tudo. A Argentina, que é mais próxima. Eu acho que a América Latina é tudo, né? Até aqui mesmo. Para se divertir, para ficar igual eu fiquei sábado no Luau Fest, eu acho que o Brasil é mil vezes melhor do que qualquer país do mundo. Isso, não é à toa que você só ia para passear, né? É, eu só ia para passear, monumentos, turismo e tal. Entendeu? Mas nada de, ah, eu vou porque eu vou me divertir, eu vou fazer isso e aquilo. Faz nada, gente. A gente fica muito preso. É verdade. Principalmente se você for com a agência de turismo. Você tem que ir para conhecer as ruas e tal. Mas monumentos, né? Lugares desconhecidos, famosos, como o Marco Zérico das Torres Gêmeas, né? Mas nada de você dizer que vai para uma balada, que vai namorar, que vai pegar várias minas. Isso não existe lá fora. E existe assim, se você for para um tipo, por exemplo, ah, eu vou para Ibiza, na Espanha. Aí é outra situação. É o que a gente via no programa Pânico, né? É, exatamente. Ah, eu vou para Berlim, para Love Parade, a parada do amor. Aí você vai para curtir aquela noite de Berlim, na Alemanha e tal. Específica para namoro, muita bebida, droga, tudo. Uma aula de tudo. Uma aula de tudo. Porque, na verdade, não existe. Porque a gente fica um pouco com medo, né? A gente tem que quebrar um pouco o tabu. Eu sei que o vício é maligno, é do mal. A gente tem que quebrar o tabu dessa bobagem, desse preconceito. Dizer, ai, não sei o que. Não, gente. Sempre existiu. E aí? Verdade. A gente não vai mudar o mundo, com a nossa opinião. Verdade, verdade. Então, sempre existiu essa coisa de drogas, infelizmente. Agora, eu não aconselho ninguém a usar, nem a se viciar. Porque aí já é o caminho da morte, né? Não pode, gente. Verdade. No caso, aí a gente está em qual ano? Você foi para os Estados Unidos? Isso foi em 2012. 2012, pronto. Veja que eu vou em 2014, 2013. Os anos que eu mais viajei foi a década, a segunda década do ano 2000, que seria 2011 até 2014. Foi o período que eu viajava duas vezes do ano. Porque eu ganhava bem nesse período, graças a Deus. Quando eu saí dessa empresa que eu trabalhei, essa organização brasileira de alimentos, eu ganhei um bom dinheiro, tanto é que eu tenho equipamento hoje, que até hoje foi daquele dinheiro, dos tempos de serviço, tudo. Então, top. Aproveitava mesmo. Vi que o dinheiro estava rendendo, eu falava, gente, vamos se jogar, né? Às vezes chamava outros amigos do Brasil, vamos comigo, porque é ruim viajar só. Verdade. Você não poder compartilhar. Muitas vezes eu viajei só, levava uma camerazinha daquelas câmeras pequenas, colocava lá e falava, meu Deus, que sem graça gravar sozinho aqui, viu? Se tivesse alguém, né? Para segurar. Péssimo. Então, porque lá você não conhece ninguém, né? Outra cultura, outra galera. É, exatamente. Só na Argentina que eu me senti em casa depois da segunda viagem. Porque aí eu já peguei uma amizade muito firme, que me acompanha até hoje, Daniel, né? Daniel Jaime, que é trabalhar numa pizzaria na rua da pousada do hostel, onde eu ficava hospedado. Então, ali já virou minha família mesmo. Tanto é que eu ia viajar, já estava tudo certo, 2020, mas foi o ano da pandemia, né? Eita, eita azada. Mês de março, já estava tudo certinho, ia indo aqui na Gol Viagem em Itabaiana, ver os preços das passagens e tudo. Mas naquela semana que eu já estava dizendo, vou comprar, aí entrou a pandemia depois, pós-carnaval, né? Tanto é que o último evento público que aconteceu em Frei Paulo foi o Carnaval da Ruinha, né? Verdade. Antes da pandemia, a gente fechou com chave de ouro. Com chave de ouro, o Carnaval da Ruinha, que foi grande.